Olá gente, é com alegria, alegria, com muita alegria que eu estou aqui para alegrar o seu dia. Bom gente, eu quero dizer para vocês que, contar para vocês um pouquinho da minha história, o porquê que eu vim parar no caminhão. Então gente, o vídeo de hoje é do mestrado, é Educação Especial para Motoristas de Caminhão Internacional. Então gente, fica comigo aí, acompanha o vídeo que eu vou contar para vocês um pouquinho desse meu trajeto, dessa minha história para vocês. Bom gente, então vou contar um pouquinho do meu trajeto, da minha história e do mestrado em Educação Especial para ser motorista de caminhão internacional. Chegamos em Portugal, vai fazer 4 anos de janeiro e o meu marido já veio ciente para nós fazermos a carteira. Só que chegou 2019, final de 2019, começou a pandemia. E para nós termos a carteira de motorista internacional, poder fazer o processo todo, nós precisávamos estar legal no país, precisávamos ter o título de residência. O meu título saiu em 2019, em junho, porque como eu falei para vocês, eu passei no mestrado em segundo lugar e aí eu comecei a estudar. Então em 15 dias depois eu já estava com o meu visto. Só que pela empresa do meu esposo, ele só conseguiu o visto em 2020, em fevereiro de 2020. Então começou o processo todo de nós tirarmos a carteira de motorista. Então primeiro começou o meu marido. Gente, foi 3 mil euros, a carteira do meu marido e 3 mil euros, 3 mil e duzentos e pouco a minha. Gente, foi muito difícil para nós, nunca faltou comida, nunca faltou alimentos. Teve várias pessoas que nos ajudaram, né? Nos momentos difíceis mesmo, né? De querer desistir de tudo. Mas a gente tem fé em Deus, é o que nos move, o que nos coloca adiante. Então meu marido tirou a carteira dele, né? De motorista internacional. E aí ele começou no caminhão em janeiro. E eu, gente, reprovei. A primeira vez, gente, eu chorei muito porque tinha mudado o meu título. Porque cada ano a gente tem que renovar o título de residência. E o que estava lá na autoescola, ele já estava vencido. Só que a autoescola também não tinha visto isso. Aqui chama escola de condução. Aí quando eu fui fazer a prova, entreguei meus documentos para o condutor. E ele falou assim, olha, vou ali dentro pegar os papéis todos. Não dá para você fazer a prova porque o teu título já tem um novo. E você não passou para a escola de condução. Nossa, gente, chorei um monte. Fui para o carro chorando desesperada. E a dona da escola chegou, perguntou o que havia acontecido. Eu contei. E ela disse, olha, você vai pagar a metade e eu vou pagar a metade. Mas eu achei que a metade era a metade dos 60 euros que pagava para fazer a prova. Gente, resultado. Era 250 euros. Beleza, gente. Fui para a segunda vez, gente, na minha prova, gente. Para fazer a prova de novo, eu reprovei. Por que eu reprovei, gente? Porque eu cheguei na escola de condução me achando a bambambã. Quando eu fui estacionar o caminhão, que foi onde eu havia tirado o caminhão, a minha professora falou, não, Erosane. Você vai colocar o caminhão lá na frente. Não era no local que eu havia tirado. E ali, gente, tinha muito motorista de trator, de caminhão. Aí a gente meio que se acha, sabe? Todo mundo se olhando. Ah, vou fazer bonito, né? Estacionei. E quando eu fui sair, gente, para colocar o caminhão onde ela havia dito para mim colocar, eu passei por cima da calçada. Como eu já havia cometido várias faltas, né? Porque tem provas que a escola de condução não perdoa. Que é você passar por meio do meu fio, porque você pode virar o caminhão. Você não dar a vez para o pedestre, né? A rotunda. E, tipo, entrar também na rodovia e cortar a frente de alguém. Então, eu fiz o quê? Passei por cima. Então, eu já havia cometido todas as faltas leves. E essa foi a falta pesada. A professora... No caso, a condutora, na hora, me olhou e falou, Olha, Erosane, você acabou de reprovar. Gente, eu saí daquele caminhão chorando, desesperada. Mais 250 euros. E olha que eu tinha pedido para ser uma mulher, porque eu achei que ia ser mais fácil. Não foi mais fácil. Terceira prova marcada. Fiz aula de condução de novo. Paguei mais 200 e pouco de aula, gente. Fui para a terceira vez na prova. O que aconteceu? Eu estava chovendo. Tinha neblina. Eu não estava acostumada. Mas o meu professor falava, Dentro do caminhão não chove. Né? Mas, a gente se achando de novo. O professor... O professor... Ou, no caso, o condutor lá que estava, né? Me conduzindo lá. É o instrutor. Falou para mim pegar uma rodovia. Eu tinha que sair. Só que, quando eu saí, eu deixei o primeiro carro passar. O segundo carro passar. Quando o terceiro carro passou, até eu ligar o... Como é que diz? Puxar a marcha do caminhão. Porque eram oito marchas. Para sair... Gente, eu cortei a frente. Não foi de um carro. Três carros estavam vindo. Gente, eu reprovei na hora. O professor falou assim, O condutor, pode voltar para a autoescola. Quase morri chorando de novo. Aí fiz mais aula de novo de condução. Aí, na quarta vez, eu passei. Isso foi na carta C, tá? E na C mais E, eu passei. E eu estou no caminhão, gente. Vai fazer quatro meses. Estou muito feliz. Eu quero dizer para vocês que foi difícil demais. Demais. Eu ia para a autoescola com dor de barriga. Chorando. Desesperada, gente. Porque vocês não sabem a pressão que é, assim, ó. Porque eu achava que era uma coisa que eu nunca iria conseguir na minha vida. Então, gente. Foi isso, né? Queria deixar aqui para vocês um pouquinho. Compartilhar a minha história, né? Do caminhão. Para você que está aí, mulher, não desista, não. A gente não pode desistir. Tem casos de pessoas que reprovaram muito mais vezes do que eu. Até porque, 30 anos atrás, eu comprei minha carteira de motorista. Muita coisa eu aprendi sozinha, tá? E uma irmã minha, na época, que me ajudava a sair com o carro. Então, eu tinha muitos medos. Então, gente. Não façam isso, tá? E eu fiz pela pior forma, né? Na vida foi de ter comprado a minha carteira 30 anos atrás. Então, tudo isso, um dia você paga. Não adianta. Você plantou, você colheu. Então, eu reprovei as duas vezes. A primeira eu não consegui fazer a prova, como eu falei no vídeo. Mas que fica aí a força para a mulher brasileira que está aqui na Europa. Ou a mulher também que mora aqui na Europa, que é portuguesa, né? Hoje a gente viaja na Europa toda. Hoje, inclusive, a gente está na Croácia aqui, gente. A Zagreb, né? Está aqui, ó. E eu estou muito feliz, né? Estamos aqui. Ontem fizemos uma pausa. Depois eu vou mostrar o vídeo para vocês também do nosso passeio aqui. Mas eu quero dizer então, gente, para você aí, não só aqui que é superação, mas que você, mulher, você também consegue. E você também é superação. Então, tenha meta que você vai conseguir. Porque eu sei que você vai conseguir. Não desista. É difícil, é. Porque 3 mil e poucos euros, gente, no Brasil dá o quê? 20 mil reais, né? Cada carteira. Mas assim, foi pago com muito bom gosto. Estamos aí agora, né? Muito feliz. O casal trabalhando no caminhão da Prima Frio, né? Para quem acompanha meus vídeos, vê aí os vídeos, né? Nós aí. E a gente está muito feliz na estrada. Então, esse é um pouquinho do vídeo de hoje, contando um pouquinho da minha história, por que eu fui por lá no caminhão. Porque a gente não consegue, gente. Mesmo tendo o título aqui, mesmo tendo, gente, toda a documentação, não é fácil. Depois, no outro vídeo, eu vou contar para vocês aí do processo do meu mestrado, como que foi e onde a gente está hoje. Beijo no coração de cada um de vocês. Beijo, obrigada por você que ficou até o final desse vídeo, gente. É aí um pouquinho da minha história no caminhão. Que superação, gente. Beijo.